Quando você me ouvir cantar, venha não creia, não corro o perigo, digo não ligo, deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar, tudo vai mal, tudo, 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 tudo é igual, quando canto e só mudo. Mas eu não minto, não minto, estou longe e perto, sinto alegria, tristeza e brinco, meu amor, meu amor, tudo em volta está de certo, tudo certo, tudo certo. Quando você me ouvir chorar, tente, não cante, não conte comigo, falo, não calo, não falo, deixo sangrar. Tudo vai mal, tudo, 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 tudo mudou, não me ilude com tudo. A mesma porta sem trinco, mesmo teto, mesmo teto, e a mesma lua fura nosso zinco. Tudo vai mal, tudo, 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 tudo é igual, quando canto e só mudo. Tudo certo, como dois e dois são cinco, cinco, meu amor, tudo em volta está de certo, tudo certo. Tudo certo, como dois e dois são cinco, são cinco, meu amor.